SBT Notícias, oferecimento, Operação Limpa Loja Tropical Multiloja, Saldanha Marinho e Kit de Seguranças Estã, a praticidade que a sua casa precisa. Descuido, um veículo pegou fogo em um posto de combustíveis na Avenida Grande Circular e a falta de atenção do frentista pode ter sido motivo do incidente em péssimas condições. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte aponta a BR-174 que liga Manaus a Boa Vista como a sétima pior rodovia do país. Veículos mais baratos, governo prorroga a redução de IPI para carros até o final de dezembro. Salvo pela lei, homem acusado de tentar matar um DJ aqui em Manaus não pôde ser preso por causa da lei eleitoral e o DJ permanece internado em estado grave. Em busca de eleitores, Arthur Neto e Vanessa Graziotin fazem o último dia de campanha nas ruas de Manaus. O SBT Notícias deste sábado começa agora. Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Uma paciente internada em um hospital particular aqui da capital aguarda uma cirurgia há oito dias. Inconformados com a situação, os familiares e amigos dela fizeram um protesto hoje pela manhã. Jéssica Andrade Carvalho tem 21 anos e depois de sentir fortes dores no peito e no abdômen, procurou os hospitais do plano médico que paga há um ano. Desde aí, começou uma história de sofrimento. Como vocês podem ver ali, urgência e emergência. Só que pra uma internação ou uma cirurgia, eles precisam autorizar, coisa que não aconteceu. A minha sobrinha tá internada aqui há oito dias, o quadro dela tá se agravando, ela já tá com problema renal, coisa que ela não tinha antes e a cirurgia é de extrema necessidade pra ela. Com os diagnósticos, foi constatado um aneurisma em uma artéria do coração e a necessidade de uma cirurgia. Os familiares reclamam que o plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico. Eles falam uma coisa pra gente, dizendo que foi autorizado. Eu acho que conflito de protelar uma situação e a gente tá lidando com vidas. Quando uma pessoa faz um plano de saúde, ela quer evitar esse tipo de desgaste. Desgaste que, infelizmente, a AP Vida não está nos poupando. Inconformados, familiares e amigos se reuniram hoje em frente ao Hospital São Lucas, no bairro Aparecida, onde Jéssica está internada, para protestar. Sou uma mãe desesperada. A gente tá à base de calmante. A minha filha tem um bebê de três meses pra criar. Me ajude, por favor. Quem tiver me assistindo, tá aqui. A minha filha, ela é muito nova, ela tem tudo pela frente. A assessoria da AP Vida informou por telefone que entende a preocupação da família e que a demora pela cirurgia foi por conta de alguns materiais que ainda teriam que ser comprados. O processo cirúrgico foi marcado para a próxima segunda-feira no Hospital Francisca Mendes. E uma Kombi pegou fogo em um posto de combustíveis na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da capital. A falta de atenção do frentista pode ter sido o motivo do incidente. O incêndio começou no final da tarde de ontem. Segundo o condutor do veículo, o frentista deixou derramar gasolina enquanto abastecia. Abasteceu e deixaram encher o tanque, vazou a gasolina. Daí, quando eu dei a partida, tinha gasolina embaixo derrumada, bateu e pegou fogo. Segundo testemunhas, a primeira reação do frentista foi jogar água, o que agravou ainda mais o fogo, que podia ser visto de longe. Rosenilde mora a 800 metros e da sua casa conseguia ver o incêndio. Parou o trânsito e eu saí correndo para olhar e lá de casa eu avistava o fogo, que estava imenso. Aí eu tentei me aproximar, fiquei ali na parada. O problema é que quando eu cheguei ali, eu escutei uma explosãozinha na Kombi. Os bombeiros foram acionados imediatamente, mas passaram por dificuldades até conseguirem apagar o fogo. A primeira dificuldade foi o engarrafamento, nesse horário de pico. A Kombi já estava toda tomada pelo incêndio, já passando para a edificação, por de gasolina e já na bomba. A primeira prioridade foi isolar a bomba, o reservatório de combustível e, secundariamente, fez já o combate na Kombi. Eles usaram areia para resfriar a área. Ninguém ficou ferido. Além do carro, as bombas de gasolina também foram atingidas. Um homem acusado de tentar matar a facadas, um DJ aqui em Manaus, foi encontrado ontem. Mas ele ainda não pôde ser preso por causa da lei eleitoral. O DJ está internado em estado grave. Depois da tentativa de homicídio da última quarta-feira, onde Carlos da Silva Rodrigues, de 22 anos, junto com David Andrade Corredeiro, de 23, esfaquearam o DJ Ian Weren. Carlos já estava com prisão preventiva, decretada pelo juiz Francisco Pessoa Almada. Ele foi encontrado na manhã de ontem, a caminho de Iranduba, e foi levado ao sexto DIP. Mas conforme o artigo 236 do Código Eleitoral, ninguém pode ser preso cinco dias antes ou 48 horas depois das eleições, a não ser que seja encontrado em flagrante. Carlos foi liberado. Ian continua internado no Hospital João Lúcio, em estado grave. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada esta semana, colocou a BR-174, que liga Manaus à Boa Vista, como a sétima pior do país. Segundo o levantamento, mais de 60 quilômetros da rodovia estão em péssimas condições e os principais problemas da estrada são a pavimentação e a sinalização. Recentemente, a BR passou por obras de manutenção. O governo decidiu prorrogar a redução de IPI para carros até o final de dezembro. É uma tentativa de estimular as vendas de veículos nos últimos meses do ano. Esta é a segunda vez que o prazo para o fim da medida foi adiado e deve ser a última, segundo o Ministério da Fazenda. A prorrogação do IPI já era esperada, mas a expectativa do setor era de que o anúncio viesse na semana que vem e que os últimos dias de outubro levassem a uma corrida até as concessionárias, o que não se vê desde agosto, quando mais de 400 mil carros foram emplacados. De lá para cá, as vendas só caíram. A seguir, a gente fala de eleições. Arthur Neto e Vanessa Graziotin fazem o último dia de campanha nas urnas de Manaus e no esporte, nossos repórteres mostram como o jiu-jitsu tem mudado a rotina de crianças e adolescentes. É já, já. A continuidade. A continuidade. A continuidade. A continuidade. A continuidade. A continuidade. Obrigado.